Com o objetivo de trazer de volta a época de ouro das lanhais com a Aerogames, jogadores irão receber itens de M&M e ZP de graça todos os dias, armas para trocar por pontos acumulativos, lanhais irão realizar eventos e participação de turnês organizados pela Aerogames com vagas para presenciais, prêmios exclusivos em ZP e em dinheiro, vai ficar por fora dessa? Vai numa lanhais mais próxima para você cadastrada, acumule seus pontos para trocar por armas permanentes e se você não é cadastrado ainda, cadastre no link que está na descrição e também se você conhece uma lanhais que não é cadastrada, cadastre ela com o link que está na descrição para ficar por dentro de tudo é só seguir nas redes sociais, link nas descrições Fala galerinha do Youtube, beleza? Aqui quem fala é o Bozono Gamingz aí, tá aí o meu parceiro Biel, né Biel? Dá o papo aí Salve, salve rapaziada Salve, salve rapaziada Tamo aqui com 400 caixas na conta do Bielzinho aí, vamos tirar esse taco cromado para ele aqui, não é possível É, bicha pra caralho, mas vem que vem, vem vários tacos aí, vamos começar logo de uma vez aqui Ô Biel, será que com 400 fichas dá para tirar quantas caixas? Nossa mano Tá mano, sei não, Ju, velho, de volta Quase, viado, passou tipo assim, sabe quando passa raspando, breee, devagarzinho Caralho, velho, arrastou a placa aqui Arrastou a placa, tio, devagarzinho, quase Ó bugou, ah, rodou, achei que tinha travado Alguém mais uma ficha grátis Caralho, eu vou abrir várias caixas Se você não ganhar sua copy, filho, você desiste na hora Ou eu ganho a copy ou eu ganho a desert, que é uma das duas, não é possível A desert fênix dourada é linda Na moral Aí ganhei 10 caixas da fênix dourada, que vem a desert Acho que eu vou deixar um pouco no automático, rapaziada, eu vou ficar trocando uma ideia com vocês Parou do lado do taco, deixando no automático Falar também porque que eu não vou trazer vídeo de ranqueada, né, que vocês vão tão pouco aí Percebendo que eu não trouxe vídeo de ranqueada no canal A minha conta tomou ban de dias Por... Por... como que fala? Antijogo, não sei como É... e quando eu tentei logar, tá logando normal Só que fala que eu tomei ban da ranqueada permanente Então eu vou esperar dar esses dias aí Pra ver se realmente eu tomei ban Permanente da conta Pelo dia que vai desbloquear, rapaziada É o dia que a ranqueada já vai ter acabado a temporada Então talvez só na próxima temporada que eu vou tá podendo trazer vídeo de ranqueada E... E também tem... Tem mais uma coisa que eu ia falar Caso se não tiver como eu vou ter que criar outra conta, né Que aí fudeu Nossa, essa parada tá... Não, pulou até... Mano, repara que sai muita granada, mano Qual granada? Granada Ares? É Muita granada Ares Então, rapaziada Se eu não conseguir ir lá Que a minha conta volta a jogar ranqueada Eu vou fazer um vídeo também mostrando o que que rolou Como é que tá E... Vou tentar explicar o máximo possível Vou tentar mandar o ticket lá na Z8, né Por que tá boquiado? Por que que eu tomei o antijogo? Ah, mais 10 caixas da Fênix Doura Você vai pegar, tipo assim Várias armas daquela Halloween Que de granada seu vai ser permanente Pra correr Ó, véi Não para no taco nem o fudente Só do lado, mano Pra ganhar esse negócio do... No... E bolsa 7? Vem alguma bolsa 7 aí? Já veio várias Caixa... Coisa também veio muita, mano Ah, mano Eu vou logando a conta aqui de uma vez E vou aí abrindo essas caixas de GT 12 Você pode entrar então Ó, vai Uma coisa também, rapaziada Que eu queria conversar com vocês Sobre o CF, mano Vocês... Vocês estão continuando tomando DC Tá travando Comenta aí nos comentários O que que vocês estão achando Que eu vou ficar, tipo assim Um bom tempinho Sem jogar ranqueado Nossa, Rabiel Puta que pariu, mano É... Saiu? Não, mano Tá quando eu ia parar o trem do nada Começando a andar sozinho? Ah, meu Deus Eu ia parar, mano Então assim Já está sonando no taco O trem já tipo Deve um dadinho Vai pro lado Isso aqui tá roubado, mano Isso tá roubado Rapaziada Eu vou deixar uma música de fundo aqui Que é muita caixa, mano Eu vou deixar um pouco Vamos lá. E aí, rapaziadinho. Voltando aqui com a conta do Biel, né, mano? Eu sou uma foto aqui, ó. O Biel ficou doidinho, mano. Depois que ele ganhou isso aqui, rapaziada, ó. Depois que deu esse bug maluco das fichas, olha. Cinco tacos cromado DDB. Moleque já ficou como? Maluquinho, maluquinho. 70 caixas da Fênix Dourado 2. 120 aí da caixa Fênix Dourado 1. Fora que ele ganhou, tipo, 500 dias da Desert Soup. Quase 500 dias aqui também de Bolsa 7. Muita coisa. 300 caixas da Camo 4. Imita a Foquinha, hein, Biel? Então, rapaziada, foi isso aí. Foi 400 e poucas fichas. Então, já deixa o like aí. Explode um like. Rapaziada, compartilha com geral, mano. Quem bugou também aí as fichas, vai comentando aí quantas fichas conseguiu ganhar. Se ganhou as armas permanentes. É nóis. Já deixa o like. Compartilha. E fui! Fui!